Então você já começa prestando atenção no que eu vou te dizer agora. Olha para mim. Ao contrário do que você vê por aí, quando você analisa os números das pesquisas, por exemplo, a média do Real Clear Politics, você vai ver que a situação da Kamala Harris não está nada boa. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas nas eleições presidenciais de 2020, a média das pesquisas elencadas pelo RCP, pelo Real Clear Politics, dava uma vantagem de 7,2 pontos para o Biden contra o Trump e, na realidade, a vantagem do Biden com toda aquela roubalheira acabou sendo 4,5 pontos. Ou seja, a média do Real Clear Politics superestimou o resultado do Biden em 2,7 pontos. E a média atual dá uma vantagem para a Kamala Harris – está aqui o número na sua tela – de só dois pontos. E é isso. Historicamente, os candidatos democratas têm um favorecimento nas pesquisas eleitorais. Isso quer dizer que, apesar dessa suposta liderança, na realidade, Kamala Harris, se a margem de isso ir refletida às últimas eleições, Kamala Harris vai estar atrás do Trump. que eu volto a dizer, também vivo dizendo isso, que isso é em relação ao voto popular e não em relação ao colégio eleitoral. No colégio eleitoral, a estimativa é que Kamala Harris precisa ter de 3 a 4 pontos a mais nas eleições do voto popular para levar no colégio eleitoral. Ou seja, os números todos dão a impressão de que o Trump vai vencer. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo o que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Você pega, por exemplo, só para pegar as cinco últimas pesquisas de cima para baixo, ou melhor, de baixo para cima. Você pega a pesquisa Emerson Kamala 50 e Trump 49. Em 2020, essa mesma pesquisa, alguns dias antes da eleição, dava cinco pontos de vantagem para o Biden sobre o Trump. Ou seja, foi um instituto até bastante preciso. Errou por meio ponto, que quer dizer que, caso eles mantenham essa margem de erro, e óbvio que numericamente isso é impossível, o Trump e a Kamala estariam empatados no voto popular, o que significaria Trump eleito presidente no colégio eleitoral. A pesquisa do New York Times e Siena dá Kamala 49 e Trump 46. Essa mesma pesquisa, em 15 de outubro de 2020, dava para o Biden uma vantagem impressionante de nove pontos. Então, essa é uma pesquisa, uma margem de erro de 4,5 pontos, que significa que o Trump estaria bem à frente da Kamala. Se a margem de erro for mantida nessa pesquisa, em favor, em desfavor do Trump, ele vai estar muito frente à Kamala. tem um número que eu acho interessante, e esse é o ponto aqui de atenção e um pouco de preocupação. Eu sempre falo para vocês, quem me acompanha há muito tempo sabe disso, que há um instituto que eu gosto muito, que eu acho eles muito precisos, que é o TIP, Issues and Insights, que dá uma vantagem para a Kamala de dois pontos sobre o Trump. E, há quatro anos, o mesmo TIP dava quatro pontos de vantagem para o Biden, sendo uma das únicas pesquisas que subestimou, ou praticamente acertou, o desempenho eleitoral democrata. Então, nesse cenário, é o único cenário em que a Kamala Harris continuaria na vantagem no voto popular. Talvez, se esse instituto estiver preciso, ainda assim, com dois, três pontos, ainda assim, a vitória do Trump é provável no colégio eleitoral. Mas esse é um ponto, sem dúvida nenhuma, de atenção. pega o Yahoo News, que faz a pesquisa em parceria com o YouGov, 47 para a Kamala e 47 para o Trump. O Yahoo News não fez pesquisa em 2020, mas o YouGov fez, sempre dando uma vantagem desproporcional para os democratas. Você está mostrando empate aqui, é vitória do Trump. Pega Reuters, dá uma vantagem para a Kamala de dois pontos. Volto a dizer, se a Kamala ganha dois pontos voto popular, perde no colégio eleitoral. A Hillary ganhou o voto popular por 2,1 pontos. Perde no colégio eleitoral. Se a pesquisa da Reuters estiver correta, Donald Trump será o próximo presidente. mas em 2020, esse mesmo Instituto Reuters deu uma vantagem de sete pontos para o Biden. Ou seja, subestimou o Trump e superestimou o Biden em dois pontos e meio. Ou seja, mais um cenário em que repetindo o erro, Trump eleito presidente. Então não é para se enganar. Aí vem o Poder 360, o G1 diz, pesquisa mostra Kamala Harris na frente. Até meu pai, tadinho, me liga preocupado. É verdade que o Trump está atrás? É. Na pesquisa, mas eu estou explicando aqui, a coisa exige um grau um pouco mais sofisticado de análise. A maioria das pesquisas pode até dar vantagem para Kamala. Mas esses mesmos institutos que erram por uma margem de erro maior do que a vantagem que dizem que a Kamala tem. Então mesmo que apareça que Kamala está na frente, por muito provavelmente, e eu já mostrei outros institutos mais precisos aqui como o Rasmussen, bota de novo o número aí na tela, Bruno. Acho que esse esse se eu não me engano tem aqui uma pesquisa do Rasmussen. Está aqui com o Trump mais dois ou mais três, eu não consigo ver, está pequeno para mim. E não é só a chute do Paulo Figueiredo, você pode achar que o Paulo Figueiredo está sendo otimista. Eu estou olhando os números. Você tem o mercado de aposta confirmando essa tendência. No polimarket, o maior mercado de previsões, de aposta mesmo do mundo, o Trump tem uma probabilidade de 52,8% de ser eleito presidente dos Estados Unidos. A Kamala tem 46,7%. Aproximadamente 6,1 pontos de vantagem na probabilidade do Trump vencer. E é claro que isso acende um alerta vermelho no Partido Democrata. E você não precisa acreditar em mim, ouça você mesmo o que a Hillary Clinton está falando. preste atenção. essa é uma das maiores cobras, uma das maiores raposas, uma das maiores macacas velhas da política global. Uma das maiores. E reparem o que ela está dizendo para você. Deixa eu aumentar o meu ar-condicionado aqui, senão daqui a pouco eu começo a suar nesse calor como sua bunda. A Hillary Clinton está dizendo o seguinte, se a gente não forçar as redes sociais a moderarem o conteúdo e com moderar o conteúdo ela quer dizer censurar o discurso que não concorda com o meu, eles vão perder. Se a gente não censurar o Trump ganha, como eles fizeram em 2020. Não é a Dona Clay de falando, é a Hillary Clinton, é uma das figuras mais importantes do Partido Democrata, ex-candidata à presidência dos Estados Unidos, ex-chefe do Departamento de Estado. E o que ela está dizendo, se pegar o texto e colocar na boca do Barroso e do Alexandre de Moraes, é o mesmo texto. Aliás, nessa semana, o Elon Musk e o Mike Benz se pronunciaram sobre a fala da Hillary. O Musk dizendo que a pauta da censura se tornou uma das principais pautas dos políticos relevantes do Partido Democrata e o Mike Benz, que eu citei no último programa, dizendo que a política de censura é consenso de todos os órgãos importantes que compõem o Departamento do Estado americano, dizendo também que você tem um planejamento específico para atingir o controle total. Existe um ponto nisso tudo que é o mais interessante ou o mais assustador, porque como eu disse o que a Hillary Clinton está dizendo, exatamente o texto é o mesmo do Alexandre de Moraes ou do Barroso. A Hillary Clinton que comandou o Departamento do Estado, da ala mais importante do governo da esquerda dos Estados Unidos. Então, entendam, a pauta da censura é global. Lá veio o gato. Ele adora. Quando você muda a câmera, Bruno, é o momento onde ele acha que ele tem que brilhar. O gatinho aí. Mete o pé. A pauta da censura é global. Vocês acham? A gente acha que a gente está lutando contra o Alexandre de Moraes. Você acha que o que está saindo da boca do Alexandre de Moraes e da Hillary Clinton é a mesma coisa por coincidência? O que o Alexandre de Moraes está dizendo para a Hillary? O que ela tem que dizer? Então, se você tem uma pauta de censura global, você tem que ter uma luta global. E a gente está perdendo, tomando 7x1 no Brasil, que se tornou o país mais censor do mundo, do chamado mundo livre. porque a gente está lutando no nível nacional. Então, volto a dizer, será que o discurso da Hillary Clinton é idêntico ao do Alexandre? O Alexandre manda na Hillary? Ou será que a Hillary manda na Alexandre? Ou que ambos obedecem ao mesmo mestre? Ainda que esse mestre não seja necessariamente um indivíduo, mas uma ideia, um consenso? E é por isso que eu digo. É por isso que eu estou brigando tanto, para que as pessoas entendam que essa pauta é global e não local. lhe é a resposta gente ou ou não ou 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 Obrigado.